Bom, bom dia a todos. O Denis é a nossa 34ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Hoje temos o nosso quórum mínimo, que tem um diretor em férias, outro viagem a trabalho. Temos só os três diretores para a deliberação, mas é o que é o nosso quórum mínimo. Com relação à ata da reunião anterior, temos uma solução de modificação, está aprovada a nossa ata. Nós temos inicialmente que ratificarmos, ou retificarmos, as nossas decisões da nossa 7ª reunião pública extraordinária, que são os itens de número 1 a 8 da nossa pauta de hoje. Eu também solicito a informação, então, do nosso apoio. E se temos alguma solicitação de questionamento, ou pedidos de ação oral com relação a esses itens? Aproveitando e informando já a nova ordem da pauta, que será dos itens de 1 a 12, com exceção do item de número 9, que será deliberado apenas no final desta reunião, e na sequência o item de número 24. Em relação à reunião extraordinária ocorrida no dia 31 de agosto, existiam oito itens, dos quais há pedido de sustentação oral para os oito itens. De forma que passa a chamar o representante dos itens de 1 a 8, são processos que tratam da análise da situação econômica e financeira e da inadimplência de diversas concessionárias. E o representante do grupo Rede fez a solicitação de sustentação oral para os oito itens. De forma que o senhor tenha até dez minutos para fazer a situação. Deixa eu só, vamos, Fred, que tem relatório e voto para ratificação. A gente pode seguir o rito normal. Eu leio o relatório, o representante da empresa fala, procuradoria, e depois eu faço a fundamentação. Como é a praxe? Posso seguir? Fazemos de 1 a 1? A minha ideia é que a gente faça... Eu imagino que o representante da parte não precisa de sustentação oral para os oito itens. Bastaria para o primeiro. Aí os outros só eu... Doutor, meu tem um, tem outro do André e do doutor Edvaldo, que eu faço a leitura só do dispositivo. Mas aí no primeiro a gente segue o rito. Ok. Então podia fazer o leitura do relatório. Ele faz o primeiro leitura do relatório e em seguida você faz o primeiro. Vamos lá. É rápido. Está abrindo ali o... Está na pasta de atualizações, tá? Certo aí? Pode ir. Em 31 de agosto de 2012 foi convocada e realizada a sétima reunião pública extraordinária da diretoria, na qual se decidiu pela aprovação da resolução autorizativa 3647, a qual determina a intervenção administrativa na SEMAT que a gente designa interventor e da outras providências. É o relatório. Posso convidar o doutor Gustavo Henrique Caput Bastos, representante do Grupo Rede. Sou diretor-geral, Antônio Nelson Rubini, pessoa de quem cumprimento os demais diretores aqui presentes, senhor subprocurador, senhoras e senhores servidores desta casa. Como falei há pouco, a minha intenção é fazer uma sustentação única, porque os assuntos são, obviamente, correlatos, exceto em relação a alguns dados específicos de cada empresa, que eu vou pedir ver na vossa excelência, para ler rapidamente também e procurar tomar o menos tempo possível, até porque reconheço que minha missão aqui é muito ingrata, é uma mera ratificação, convencimento do plenário parece que já está formado, mas a empresa não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para tecer ainda que breves considerações a respeito do tema em pauta. E antes, senhor diretor-geral, de adentrar na questão específica da intervenção em si, não podemos deixar de tecer brevíssimos comentários, embora cientes de que aqui não seria o foro, exatamente, foro adequado para tanto, sobre a própria constitucionalidade da MP 577, que deu ensejo a essas intervenções. De início, me parece claro que ela não atende os próprios requisitos constitucionais para a sua edição. Não era efetivamente caso nem de urgência nem de relevância, e ainda por cima ela trata de matéria vedada expressamente pelo texto constitucional, pelo menos em parte, que em relação à construção de bens e coisas do gênero. Além disso, também me parece claro, nesta medida provisória, o seu caráter expropriatório. A intervenção nela regulada confere ao interventor o exercício exclusivo de prerrogativas de sócios, conferindo a ela, portanto, um caráter de verdadeira estatização, o que me parece contraria os mais basilares princípios do nosso Estado Democrático de Direito e gera uma grave insegurança para o ambiente de investimento neste país. Esta mesma MP amplia ainda de forma retroativa o regime de responsabilidade dos administradores e ex-administradores das concessionárias, inclusive com a decretação de indisponibilidade de seus bens, criando também um regime de exceção que afetará diretamente a composição das concessionárias, e acredito não só do setor elétrico, mas de todas as concessionárias de serviços públicos neste país. E, ainda pior, sem qualquer justificativa plausível, mínima que fosse, ela exclui das concessionárias a oportunidade de se valer da garantia legal de recuperação judicial. E o que é pior, não traz nenhuma outra medida protetiva em substituição àquela prevista no artigo 6º da Lei nº 11.101, que trata da recuperação judicial. Me parece que essa questão é de extrema importância, porque à medida em que eu não posso me valer da recuperação, que é um instrumento legítimo de manutenção da empresa, do emprego, de pacificação dos credores, a intervenção acaba gerando um efeito contrário e tornando o risco de insolvência e inviabilidade ainda maior do que antes da intervenção. O caso Celpa me parece que ilustra bem isso que acaba de afirmar da tribuna, uma vez que talvez a empresa, em pior situação financeira do grupo, já conseguiu aprovar o seu plano de recuperação, o que demonstra claramente que o mercado, as leis vigentes, têm solução absolutamente adequada, menos intervencionista, e que atendem ao interesse público e ao interesse do público. Portanto, me parece, o senhor diretor-geral, os senhores diretores, que essa MP, ela pode atender a vários interesses, menos, me parece, o interesse público, ou o interesse na preservação da concessionária e no cumprimento dos seus deveres e obrigações legais e regulamentares pertinentes. Mas abordando a intervenção em si, essas breves considerações, como disse, são apenas para não perder a oportunidade, mas abordando a intervenção em si, também, de início, me parece que elas não observam, com o devido respeito, os próprios pressupostos legais previstos na MP 577. Com efeito, eventual crise financeira, endividamento excessivo, coisas dessa natureza, não estão elencadas como um dos motivos para se decretar uma intervenção. desde que esse, esta crise financeira, eventual, este endividamento, ou coisas dessa natureza, não estejam impactando, como no caso não estão, na regular prestação de serviço e atendimento das obrigações regulamentares e contratuais assumidas pelas concessionárias. e esse, me parece, que é o fundamento comum de todos os votos que justificaram a intervenção. É a questão do endividamento. Não há, me parece, alegações de falta de cumprimento, de queda abrupta de qualidade na prestação de serviço, coisas que, com certeza, talvez fossem, aí sim, justificar uma medida drástica como a intervenção. E aí, sim, para comprovar essa assertiva, eu peço, Vênia, para ler aqui alguns dados, e isso eu só posso ler mesmo, por exemplo, em relação à CEMAT. A taxa média de crescimento do número de consumidores atendidos pela CEMAT foi na ordem de 5,68% ao ano, representando um crescimento total no período, nos últimos, estou falando dos últimos 15 anos, de aproximadamente 128,72%. E, atualmente, ela atende a mais de 1,1 milhão de consumidores. A taxa também média de crescimento do volume de distribuição de energia foi na ordem de 7,6% ao ano, quase o dobro do crescimento médio nacional, o que representa um crescimento também total no período de mais de 150%. A taxa média de crescimento da demanda máxima foi também da ordem de 6,11% ao ano, correspondente a um crescimento total no período de quase 140%. E esse crescimento da demanda ocorre em função, principalmente, do agronegócio, da abertura de novas fronteiras agrícolas, e o beneficiamento de produtos de forma descentralizada, etc. O que exige, obviamente, um grande esforço e investimento do sistema elétrico para suprir essa demanda. O número de subestações sob responsabilidade apresentou uma taxa média de crescimento de aproximadamente 5,85% ao ano, o que representa, no período, um crescimento de 130%. Hoje, são 129 subestações na Semate. No tocante às linhas de distribuição, houve um crescimento também no mesmo período, segundo uma taxa média de 9,51%. Atualmente, são quase 5.200 quilômetros de linha de distribuição. As redes de distribuição obteve no período um crescimento de aproximadamente 28,6%, com crescimento de total no período de 2.664%. Uma rede hoje de aproximadamente 155 mil quilômetros, uma circunferência na Terra de 40 mil. Os indicadores, talvez esses mais sensíveis com relação à questão da qualidade, indicadores de DEC, indicadores de FEC, são também cada vez melhores e estão muito acima da média de diversas outras concessionárias. Os mesmos indicadores de DEC, de FEC, indicadores, inclusive, de natureza financeira, são verdadeiros, do ponto de vista positivo, em relação ao seu TIN, em relação ao Bandeirante, enfim, em relação a todas as empresas do grupo. Evidentemente que eu não vou cansar os senhores com a leitura de inúmeros dados que tenho aqui, mas o certo é que a média, por exemplo, da questão, para entrar mais na questão financeira da EBITDA, dessas empresas do grupo Rede, são bastante superiores, não são só superiores, mas muito superiores a diversas outras empresas, algumas federalizadas, outras não, concessionárias que, segundo parece, não se cogitam sequer dessa medida drástica da intervenção. Tudo isso, senhor diretor-geral, senhores diretores, é dito apenas para enfatizar o aspecto de que a existência isolada de índices financeiros, eventualmente desfavoráveis, ela não importa necessariamente no descumprimento das obrigações contratuais, como disse, na qualidade dessa prestação. Como eu disse, e tenho os dados, que aliás são de conhecimento público, são dados inclusive auditados, e portanto de amplo conhecimento da agência, mas na quase totalidade delas, os índices de FECDEC têm se mantido absolutamente dentro dos padrões aplicáveis, aceitáveis por essa agência, e, repito, muito superiores a várias outras concessionárias, o que, com todo respeito e acatamento, faz parecer que essa intervenção não observou adequadamente os princípios da isonomia e da impessoalidade. Digo isso, de novo, com todo respeito. A situação financeira e regulatória de outras empresas do setor são, repito, muito piores do que a situação dessas empresas do Grupo Rede. O mesmo se diz em relação ao endividamento, que, também se comparado a várias outras concessionárias, é absolutamente irrisório. Portanto, senhor diretor-geral, senhores diretores, como disse, sei que o convencimento do plenário parece que já está absolutamente formado, mas não poderíamos deixar de tecer essas considerações, porque nos parece que, de fato, não há elementos que justificam essa medida tão excepcional e tão grave como a intervenção. me parece, de fato, com todo respeito, uma medida injusta, especialmente, se comparado, os dados com outras concessionárias do setor. Não há risco sistêmico, senhor presidente. Os próprios fatos revelam isso de forma clara. As empresas submetidas à intervenção podem não estar esbanjando saúde financeira, e, aliás, são poucas dentro desse mercado que estão. Mas, com certeza, também não estão em situação que não permitam, como vinham prestando um bom serviço, atendendo as suas obrigações contratuais, com problemas que todas as concessionárias, não só do setor de energia elétrica, têm. Evidentemente, são investimentos altíssimos, são obrigações as mais diversas e complexas, mas, ao que se sabe, elas vinham prestando essas obrigações de forma adequada. Então, para encerrar, senhor presidente, senhores diretores, o Grupo Rede, aqui, falando em nome de todas essas empresas que foram, que sofreram esta intervenção, ele entende que esta diretoria poderia refletir melhor e, quem sabe, anular essas intervenções e devolver as concessões a quem de direito. Não me parece que estejam presentes no caso realmente elementos que justificam um ato tão grave, um verdadeiro ato de exceção, diria eu, até incompatível com o atual quadra do nosso estágio de direitos e garantias previsto no nosso ordenamento jurídico-constitucional. Com essas breves palavras, agradecendo a atenção e a paciência de vossas excelências, que o Grupo Rede espera, sabendo que é difícil, que essa medida seja reavaliada, não ratificada. Muito obrigado. Muito obrigado, Procuradoria. Em que pede os argumentos lançados da tribuna, a Procuradoria considera que a intervenção observou os pressupostos legais e regulamentares, e que foi declarada em prol do interesse público. O que se questiona em última análise é a constitucionalidade da medida provisória 577. Sobre esse aspecto, aplica-se o princípio da presunção de constitucionalidade das normas, de modo que o administrador Anel não pode deixar de aplicar a medida provisória por suposto visto de inconstitucionalidade, uma inconstitucionalidade que não é evidente. procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Consoante e disciplinado nos artigos 33 a 35 da resolução normativa 468, quando a reunião pública extraordinária não for convocada com antecedência mínima de 48 horas antes de sua realização, tal qual ocorrido no caso concreto, afigura-se necessária a ratificação da decisão adotada pela diretoria até a segunda reunião pública ordinária subsequente. Nesse contexto, ratificam-se a resolução autorizativa 3647 de 2012 e o dispositivo de seu voto condutor. Para além de ratificar a citada decisão, cumpre nos termos do parágrafo 4 do artigo 5 da medida provisória 577 de 2012, autorizar a CEMAT a praticar de imediato as tarifas de fornecimento de energia elétrica homologadas mediante a resolução homologatória 1270 de 3 de abril de 2012, as quais, por força do artigo 10 da lei 8631 tiveram sua aplicação condicionada ao adimplemento da constitucionalidade perante suas obrigações setoriais. Cabe ainda, conforme previsto no artigo 5º parágrafo 3 da resolução autorizativa 3647 de 2012, alterar a lista constante do seu artigo 5º parágrafo 2º a fim de acrescer o nome do oitavo integrante do conselho de administração da CEMAT remanescente, o qual também deverá ter seus bens tornados indisponíveis até a apuração e a liquidação final de suas responsabilidades. Está aí o membro do conselho. Diante da declaração de indisponibilidade de bens dos diretores e dos demais membros do conselho e de administração da CEMAT, cumpre prever no artigo 5º parágrafo 4 da resolução autorizativa 3647 que a liberação de eventuais recursos necessários ao custeio das despesas pessoais dos ocupantes de tais cargos deverá ser solicitada pelos interessados à diretoria, a qual deliberará sob pedido em reunião administrativa. Por fim, com fundamento a competência conferida a ANEL por meio do artigo 9º parágrafo único da medida provisória 577 para autorizar a admissão ou demissão de pessoal pelo interventor, propõe-se a inclusão de artigo que estabeleça que dependerão de prévios para essa anuência da agência, as contratações e demissões de cargos e diretoria, assessoramento, bem como de todo e qualquer cargo, cujo salário corresponde a valor igual ou superior a R$ 20 mil mensais. Para as demais hipóteses fica a anuência prévia já estabelecida para a generalidade dos casos que não se enquadrem nesses requisitos. Quanto ao que foi trazido aqui, a questão constitucional já foi abordada pela diretoria, a questão legal de suposta insuficiência de causa para determinação da intervenção, de acordo com a própria medida provisória, nós temos 30 dias, está no artigo 6º da medida provisória, 30 dias para instaurar o processo administrativo para apurar as causas determinantes da intervenção e um ano, para que esse processo seja concluído. Se ao final do processo nós entendermos que as causas não estavam preenchidas, as causas determinantes da intervenção, a gente pode declarar, a gente deve declarar anulidade e devolver o serviço. Se ficar comprovado, então segue o rito normal. Portanto, o que foi aqui trazido da tribuna, a própria medida provisória já endereça para o processo administrativo que a gente tem que instaurar em 30 dias depois da declaração da intervenção. E o que nós já percebemos nesse primeiro contato dos interventores com as concessionárias, é que de fato a intervenção era absolutamente necessária, dado não só a situação financeira de cada concessionária, mas o contexto, todo o enredo financeiro que foi montado pela holding entre as concessionárias. Então, já está muito claro para a gente, é importante que se diga isso, que nós deveríamos mesmo ter feito a intervenção, ela foi absolutamente necessária e feita no momento adequado, justamente para evitar que a situação financeira se agravasse e levasse a um quadro de deterioração na qualidade como se figurava, como já se tinha no caso da CELPO. Passo então o dispositivo. Diante do exposto, considerando que o processo em tela, voto por ratificar a resolução autorizativa 3647 o dispositivo de seu voto condutor, autorizar a CEMAT a praticar de imediato as tarifas de fornecimento homologadas mediante a resolução homologatória 1270, alterar o artigo 5º, inciso 1º da resolução autorizativa 3647, a fim de acrescer o nome de Aristóteles Luiz Menezes Vasconcelos Drummond, integrante do Conselho de Administração e da diretoria da CEMAT, incluir o parágrafo 4º do artigo 5º da resolução autorizativa 3647, o qual estabelece que a liberação de eventuais recursos necessários ao custeio das despesas pessoais dos ocupantes de tais cargos deverá solicitar pelos interessados a diretoria da ANEL, a qual deliberará sobre o pedido em reunião administrativa, incluir na resolução autorizativa, artigo que estabeleça que dependerão de prévia e expressa anuência da agência, as contratações e demissões de cargos e diretoria e assessoramento, bem como de todo e qualquer cargo cujo salário corresponde a valor igual ou superior a 20 mil reais. É o voto. Queria discussão? É, também só em reforço o que disse o doutor Julião, na verdade não entendo que essas empresas do grupo rede está assim nessa normalidade da situação econofinanceira. Certamente ela tem uma situação financeira preocupante, sim, e tem, eu diria, uma sistemática situação de inadimplência com obrigações intrasetoriais, com encargos setoriais, com dívida de suprimento de energia, de transporte de energia, portanto, inclusive várias empresas, entre elas a CEMAT, não puderam colocar em prática o processo tarifário exatamente por essa condição de inadimplência. E também, como disse o doutor Julião, já tínhamos evidências fortes nessa direção e certamente esses aspectos serão de maneira mais contundente demonstrado no curso da instrução desse processo que temos até 30 dias para abri-lo, que realmente a gestão do grupo como um todo, ela certamente não privilegiou o que é obrigação de uma concessionária gerir no melhor interesse da concessão. Então, também não tenho dúvida de que há, de fato, a intervenção é uma medida extrema, se nós concordamos, não desejamos repetir isso em nenhuma outra empresa, mas é o nosso poder dever de fazer se a situação assim exigir. No meu modo de ver, é uma situação que está, sim, presente nessas empresas do grupo reto. Bom, eu tenho a mesma visão, inclusive, não só com aspectos econômicos, mas aspectos técnicos, uma série de empresas com indicadores, com ritmo crescente de degradação da qualidade dos serviços prestados e que são consequências naturais da falta de investimentos adequados em função de comprometimento da situação financeira das empresas. Isso, como o doutor Romeu colocou, acho que vai ficar bem evidenciado até nos, medida que a gente aprofunda a análise dessa situação toda. Então, acho que se a NEO pode ser acusada de ter errado, acho que a gente talvez não tenha errado de ter demorado um pouco e de ter feito uma primeira intervenção na própria CELPA. E fomos surpreendidos com o processo de repercussão judicial e uma legislação brasileira, que aí sim, eu não sou nenhum jurista, mas como sou um gestor de uma atividade regulada, que é o setor de energia elétrica, eu fui ao Senado, debatei e achamos que tivemos, inclusive, bastante eco nas nossas colocações, no debate dentro do Senado brasileiro, dentro do Congresso Nacional, com relação a até essa mudança legal que era necessário ser feito, que não tem nenhum sentido se aceitar um processo de repercussão judicial por uma atividade absolutamente regulada, onde, com as receitas garantidas, repasse de compras de energia, repasse dos valores de encargos setoriais e que não estava sendo honrado, como o doutor Romeu mesmo já ressaltou, e quando você tem todo um regramento local, uma atividade totalmente regulada e uma empresa ser levada. Quando ser levada isso aí, que isso aí não é um fabricante simplesmente de bala, de chiclete, que se você parar, parar uma fábrica, ter a recuperação judicial, colocar, simplesmente teremos oportunidade de comprar o chiclete ou a bala daquele fabricante. Não, isso é um serviço público essencial, prestado a toda sociedade, e quando coloca que esse é um ato de exceção, ou seja, que fere direitos e garantias, a gente tem que verificar o que está se ferindo direitos e garantias do cidadão que paga a sua conta de energia e, às vezes, é privado de receber o serviço adequado em uma atividade absolutamente essencial. Então, essa é a preocupação da gente e nós ficamos completamente, quer dizer, ficamos muito amarrados com a convivência de um requisito, de um processo de recuperação judicial, onde sai de uma agência reguladora, tira dela, pelo menos perturba muito o processo, nós entendíamos que caberia até uma intervenção da própria CELPA, mas quando assim o fizéssemos, interferiríamos com o processo de recuperação, onde teríamos que tirar os administradores das empresas e passaríamos quase a agência a ter que negociar um processo de recuperação da empresa. Eu acho que com a atividade regulada, com tarifa garantida, com recursos garantidos, contudo, com recebimento, é absolutamente inconcebível o recurso da recuperação judicial. Isso eu pleiteei junto até o Congresso Nacional. Então, agora, a questão de consumidade, obviamente, eu sou a última das pessoas a poder colocar e discutir essa questão. Sou advogado, não sou nenhum jurista, mas, com o princípio, eu estou absolutamente concordante. Aí levantei essa questão junto ao Congresso Nacional, levantei essa questão, isso foi colocado junto com o governo e houve a ação da AGU de preparar essa medida e que foi feita de forma, inclusive, muito acelerada até para nos prevenirmos de ações semelhantes que corriam risco de acontecer em função do próprio comprometimento de todo o grupo e com a incapacidade dele de obter recursos para gerir as empresas, que estava levando a essa forma de operar, onde que deixava de se pagar os encargos setoriais, quase de uma forma de rodízio entre as empresas, para permitir o funcionamento das empresas. Enquanto estava em um período de revisão tarifária, eu cobria aqueles recursos, pagava alguns encargos daquele ali, em seguida, pagava isso em função de inadimplência de outras empresas do grupo, que exigiria isso tudo de uma forma coordenada pela holding e prejuízo das concessões que a nossa responsabilidade é cuidar para que elas tenham um desempenho adequado e o atendimento adequado aos consumidores, são responsáveis pelo sustento das empresas, que pagam as contas de energia. Eu tenho também, como o doutor Gilão já colocou, o doutor Romeu, absoluta convicção dos atos praticados e isso nós vamos poder realmente demonstrar ao longo de todo esse processo. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Então, Nelson, nunca é demais lembrar, embora a gente já tenha falado isso algumas vezes, que a receita própria, que é própria da distribuidora, é aproximadamente 25% do que ela cobra na tarifa. Boa parte da receita é destinada a terceiros e em relação aos encargos é um valor que o consumidor paga para que a distribuidora tão somente arrecade e recolha um fundo. O que a gente viu nesse caso foi a apropriação indébita e nada pode ferir mais direitos e garantias do cidadão do que a apropriação indébita que o Grupo Rede sistematicamente tem feito em relação a encargos setoriais. Ok, então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu ratificar a resolução autorizativa 3647 de 2012 e o dispositivo do seu voto condutor. Também autorizaram a CEMAT para praticar de imediato as tareas de fornecimento de energia homologadas mediante resolução 1270 de abril de 2012, alteraram o artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1º da resolução citada, a fim de acrescer o nome de Aristóteles Menezes Vasconcelos Drummond, CPF aí colocado, integrando o Conselho de Administração da Diretoria da CEMAT, incluir o parágrafo 4º, artigo 5º da resolução citada, a qual estabelece que a liberação de eventuais recursos necessários a custeir despesas pessoais dos ocupantes de tais cargos deverá ser solicitada pelos interessados da editoria da ANEL, a qual deliberará sua pedida em reunião administrativa e incluir a resolução 3647, artigo que estabelece que redependerão de prévia e expressa no mês da agência, contratações, demissões de cargos de diretoria, assessoramento, bem-câmbio de todos aqueles, de todo e qualquer carro cujo salário corresponde a valor igual ou superior a 20 mil reais.